Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal, de volta com o nosso modo carreira aqui na Euroleague. Estamos tentando chegar na NBA, não deu certo pelo Collis, não deu certo pela G League, e estamos aqui no Barcelona jogando na Euroleague. Passamos do primeiro round, estamos agora na semifinal contra o Bayern de Munique. Olha quem tá lá em cima. Real Madrid, será que vai ter o clássico? É o clássico aqui na Euroleague? Será? Tá? Rapaziada, antes de começar, quero pedir o seguinte, sigam no Instagram e no Twitter, cara, o link estão na descrição e no comentário fixado também. Por que vocês devem seguir? Porque, cara, tá rolando muita coisa fora do YouTube. Pra quem não sabe, eu virei comentarista, né, cara, oficial aí da NBA, tô comentando os jogos. Ontem eu comentei o jogo ao vivo do Lebron, cara, que ele teve aquele problema, aquela agressão, né, o jogo contra o Detroit. Eu estava comentando ao vivo e foi uma doideira. Então, cara, sigam no Instagram, tô comentando por lá também, tô fazendo histórias sobre a rodada. Enfim, sigam que vocês não vão se arrepender, valeu, rapaziada? Não esqueçam também de seguir na Twitch, hein? Vambora! Bayern de Munique em Barcelona. Olha só o que temos aqui. Um clássico, né, um clássico europeu no basquete agora, hein? Kobe Jr. está pronto, ele tá tentando chegar na NBA, ele vai fazer de tudo pra chegar na NBA, pra concluir o seu sonho, né, de chegar e defender um time da NBA. Mas pra isso, ele precisa mostrar trabalho aqui na EuroLeague. Vamos! Eguins, quase lá dentro. Calma. Precisa forçar, não. Fake. Dois fakes, soltou bem a bola. Olha o KJ. Olha o KJ. Foi pro mid. Bola de segurança aqui dele, hein? O jogo começou bom. Rebote meu aqui, vambora. O KJ representando o Kobe, né, na primeira rodada, velho. Quem não viu o vídeo, eu sugiro... Ou! Pra três? Pra três! Eu tava falando, né, cara. Quem não viu o primeiro vídeo, dá uma olhada lá que teve lances muito Kobe, né, velho. Teve lances muito Kobe. Ele representou... Ah, não! E acabou fazendo uma jogada muito clutch, cara. Vamos lá, dá uma olhada. Vamos lá, fez curtinho. Faz a screen. Resolvi voltar a bola. Segui a jogada do treinador aqui, ó. As linhas no chão. Vou voltar lá no corner. Teve infiltração. Fake. Que jogadinha! Calma, a marcação tá bem. Tá bem, subiu o muro na frente dele. O rebote é meu. Que defesa do KJ. Que defesa do KJ. Agora, trabalhar com calma aqui essa bola no ataque. A screen veio. Ele foi pro giro. Passe do corner! Pra três! 17 a 9. O time começou muito bem. Cinco pontos. Dois rebotes aqui pro KJ. E uma assistência. Ele tá jogando muito bem. Semifinal da EuroLeague. Se ele mostrar um bom trabalho aqui, eu tenho certeza que ele vai chegar na NBA, cara. Tenho certeza que um time vai querer o menino KJ do próximo ano. Olha o crossover. Passe curtinho. Na infiltração. Na infiltração por baixo! Mais dois pontos! O sétimo dele na partida com muita tranquilidade, ó. Sem se desesperar. Usando muito bem o corpo. Chegou a defesa. Marcação fora da screen. Ai, jogada... Nossa! A jogada foi muito boa do Bayern. E que dunk! Sai daí! Olha a dunk, velho! Olha a dunk! Sai daí imediatamente! Olha a defesa. A defesa tá muito bem. Tá fechando o garrafão. Ai, não! Um corta. Não chegou nem a ser um screen, né? A defesa caiu fácil. 25x13. Vitória parcial do Barcelona. Olha o KJ! Meu Deus! Como que o cara... Como o cara protegeu a bola e conseguiu fazer bo... A falta nem foi minha, né? Nem foi minha a falta. Bom, tô no banco. Vamos ver se o time não consegue... É, já falava. Vamos ver se o time não consegue marcar, mas... Já começa tomando dois pontos, né? Vamos ver, time. Vamos lá, time. Olha o fundo bola. Passa o curtinho. Chama ele a screen. Ele consegue e vem pro mid. Um aqui pra mais dois pontos. 34x26. A defesa chegou muito bem. E deu aro. Olha o mirotipo no rebote. Conseguiu acelerar o passe. Olha o KJ no contra-ataque. Trocando de mão. E foi pra bandeja. Absorvando bem o contato ali numa espécie de holostep. Ah, não, cara. Esse passe foi muito pendurado, né? Foi a bola muito longa. Olha o córner. Chegou atrasado. Bola de três pontos. 36x29. Vai se animando aqui o Bayern. E é o seguinte. Complicando um pouco as coisas. 15 pontos pro KJ. O time não corresponde. Bola nele. Ele vai chamar a screen. Ele fez o behind-back. E vai pro mid. E vai pro mid na jogada de segurança dele. Esse arremesso ali da baseline, né, cara? Tá muito bom. Média distância da baseline. O time não se mexe. Ele vai pro low post. Chama a jogada individual. No fadeaway. E aí. Voltei no terceiro quarto. E o time vai vencendo. Por 11. Olha o KJ. Olha o KJ botou ali mais velocidade pra mais dois pontos. Vamos manter agora essa vantagem de 10 aqui e fechar esse jogo, time. Vamos manter essa vantagem. Meu Bayern. O passe lá dentro. A defesa chegou no bloco. A defesa chegou no bloco. 21 pontos pro homem. E agora mais um bloco. Calma. Vamos recomeçar. Vamos forçar essa jogada. Não consegui passar. Boa. Passei. Calma. Fez curtinho. Faz a screen pra mim aqui, vem. Vai lá dentro. Vai lá dentro. No giro. No giro. Pra mais dois pontos. Mano, essa jogada foi muito clube. Esse giro assim. E esse arremesso caindo, velho. Foi muito clube. Olha só. Ele foi pra dentro daquele giro, ó. Nesse arremesso aqui de média distância. Quase uma bandeja, né? Ele corta a quadra, vai pro outro lado. A bola chega nele. Ele pede ali a parede do Mirotic, que não consegue fazer a parede direito. Já vai lá pra dentro. Vai voltar o Mirotic. Não, não voltou. O passe print tem 10 segundos, 9. Ele vai chamar o low post. Vai ter que chamar a jogada do fadeaway. A jogada clássica dele é Greenlight. Chegou aqui, ó. A parede não. Ele foi pro outro lado. Ele foi pra onde não tinha nenhuma parede. Soltou a bola. Olha o KJ. Foi pro drible. Na jogada da média distância. Greenlight. Ele tá chamando a responsabilidade desse jogo, né? 28 pontos pra ele. Olha o Hunter. Ah, e aí não pega. Aí não pega. Aí não pega. Já era, né? Depois que ele passou ali na primeira blitz, aí não pega, né? Pelo primeira blitz da defesa, ele conseguiu fazer a infiltração e foi pra dunk. 28 pontos pro Kobe Joran. Uuuuh! Meu Deus do céu! Dez pontinhos ainda, hein? Parece que a gente tá ganhando de muito. Olha o KJ. Que belo passe do KJ pra enterrada. Parece que a gente tá ganhando de muito, né? Mas o jogo aqui tá equilibrado. Só que a gente tá conseguindo manter a nossa vantagem, né? A gente tá pontuando. Olha o Davis. Soltou a bola do Davis. Soltou a bola do Davis. Double team. Double team. Soltou no Davis novamente. O passe bem curtinho. O passe bem curtinho. Ele vai pra aquela bolinha que vocês já conhecem na média de distância ali da baseline. Mais dois pontos. Fui pro banco. Finalzinho do terceiro quarto aqui. Uuuuh! Que bloco! Final do terceiro quarto. 55 a 43. Vitória parcial do Barcelona aqui. Jogando muito bem. Dentro de casa. E o KJ vai liderando o time. Tamo de volta. Olha o Davis. Fez curtinho. Olha o KJ. Novamente pra aquela jogadinha dele. E aí tá difícil de marcar, né? Quando ele corre pra lá, vocês já sabem o que vai acontecer. Bom. Fui pro banco aqui. E aí o homem do jogo, ó. É ele, né? Kobe Jr. Tá jogando um absurdo. Tá mostrando o seu valor. O objetivo, claro, é chegar na NBA. Mas ele também quer fazer bonito aqui na Euroleague. Quer representar o Barcelona. Já que o Barcelona deu uma chance pra ele. Pra ser profissional, né? Pode ser que o treinador nem force essa minha volta. Faltando dois minutos e meio. A vantagem é alta. A não ser que caia muito. Olha que bolinha, hein? Que bolinha. Voltei aqui. No finalzinho do jogo. Provavelmente vai ser aplaudido pela torcida. O treinador aqui. Teve esse cuidado. E o jogo vai acabar sim. 68 a 55. Vitória do Barcelona dentro de casa no primeiro jogo da semifinal da Euroleague. Contra o Bayern de Munique. Que jogaço do KJ. A torcida feliz. Isso aqui é importante. Que vitória do Barcelona. Vitória maiúscula, né? A gente não foi ameaçado em nenhum momento. Desse Bayern, né? Agora é o seguinte. É treinado durante a semana. Para o próximo jogo na Alemanha, né? Vocês sabem. É melhor de três. E se a gente vencer lá, a gente já elimina o Bayern. Mas se a gente perder, a gente volta para a decisão aqui dentro de casa. Vambora! Jogo na Alemanha. Tá lotado o ginásio, hein? Lotadinho, lotadinho. Não cabe mais ninguém. Muito barulho vai fazendo a torcida aqui do Bayern. E tá aí, ó. Semifinal da conferência da Euroleague. Barcelona visitando o Bayern de Munique. Vamos jogar com aquele uniforme roxo, né? Uniforme bonita aí do Barcelona. Fora de casa, no melhor de três. Temos que vencer para eliminar o Bayern. Se perdermos, tem mais um jogo ainda dentro de casa para confirmar a nossa passagem para a final de conferência. Chegou a marcação. Olha o KJ. Tá em cima, levanta a mãozinha. Conseguiu fazer, tá acampado. Tá defi... O quê? O quê? O cara puxou o mid-range do nada. 2x2. Início do jogo. O KJ já pediu bola. E já vem a screen para ele. Ele já vai para a infiltração. Abrindo os trabalhos com os dois primeiros pontos dele na partida. A screen. Preferiu não usar. Jogada aqui do treinador na área marcada. Olha o KJ vai chamar no low post. Veio a dupla marcação nele. Ele viu a passagem. A bola no Davis na bandeja para mais dois pontos. Ele viu agora que teve a dupla marcação. Ele conseguiu passar rápido para o Davis. 4 pontos e uma assistência já, hein. 9 para o Bayern, 8 para o Barcelona. O jogo é bom aqui no início. Torcida do Bayern um pouco nervosa, um pouco apreensiva. Já que está 1x0 aqui. Nossa senhora! E aí levanta a torcida. Que danque, amigos. Passou lá fora do Higgins. Olha o Higgins. Passe curto. Chama a screen. Não vem. Olha o KJ. Ele vai se virando na jogada na média distância. Ele tem que forçar essas bolas na média distância. Vai chegar. Calma. Chegou a meio screen. No giro. O passe curto no Higgins. Para 3. A screen veio. Eu faço a screen aqui só mesmo para passar para o outro lado. Ele não usa. Eu vou para o outro lado. A bola vem no corner. Chama a screen. Faz um fake ali. Na bola de 3. Para 3. Está muito preparado o KJ para fazer história aqui com o Barcelona. A screen veio. Ele vai para o mid-range. Para aquela jogada que vocês já conhecem. Na bola de segurança para mais 2 pontos. Olha a defesa, hein? De perímetro. Passe curtinho. Olha. Que bolinha. Que bolinha levantada. Olha o Bayern, velho. Bola no corner. Deixa eu passar para o corner aqui. Calma. Ficar paradinho no corner esperando. Nossa senhora. Que jogada e que dunk. Que dunk maravilhoso ali. Dormiu a defesa do Bayern. Dormiu a defesa do Bayern. 36 e 34. Passando o KJ curtinho. Ele vai chamar a screen. A screen veio. Ele conseguiu fazer a infiltração. Puxou. Na linha de 3. Passando o KJ. Passando o KJ. 18 pontos para o homem já, hein? Chegou a defesa ali. O KJ conseguiu fazer também a cobertura. O passe, meu Deus. Quase que ele não consegue pegar. Olha o KJ. Não chegou ninguém ainda no ataque do time. O KJ vai conseguir fazer a jogada ali. No low post. Ele vai chamar. O individual. Fade away. 44 a 41. 20 pontos para o KJ. Terceiro e quarto já. Não percam a conta. A defesa é boa. Olha o KJ. Boa. Boa defesa. Chegou muito bem. Chegou muito bem. O quê? Meu Deus. Ele conectou essa bola. 8 pontos de vontade para o Bayern. 49 a 41. O passe no KJ. O Barcelona agora vai tentar forçar a jogada com ele. Terceiro e quarto. Olha o terceiro e quarto como vem. Usando muito bem o corpo. Marcado por três jogadores. Ele conseguiu fazer dois pontos. Muita calma. Ele vai chamar a screen. Encostou na screen. E não caiu. Ele preferiu ele puxar no low post. E foi no fade away. Meu Deus do céu. Olha como está jogando o moleque. Olha a jogada de Kobe Bryant que ele acabou de fazer aqui. Kobe Jr. Olha. Meu Deus. Show time. Vamos embora. 10 pontos de vontade para o Bayern. O passe veio curto. O time do Barcelona. Dá uma segurada. Olha lá vai o KJ de novo. Agora ele não subiu. A defesa está bem. O passe lá dentro. O minutinho conseguiu o passe no KJ. Ele não está perdoando, tá? Não tem perdão, tá? Bate da massa. Bela bola. Soltou aqui o KJ. Tenta trabalhar na screen. Acaba indo correndo lá para o córnea. O passe veio. E passou batido na tentativa de roubo. Então ele aproveitou. 29 pontos já para o KJ. Mas a vantagem é muito boa do Bayern. O KJ vem tentando trazer de volta o Barcelona no jogo. Nem que seja sozinho. Mais de 30 pontos para o homem já. 64 a 56. A vantagem é muito boa. Mas o KJ não desiste, hein? Ele não desiste. Olha como fica a dupla marcação. Ele encontra um passe lá do outro lado. E o time gira bem a bola, rapaz. Bola de 3 pontos. Que bolinha. 66 a 59. Vem aqui. Calma, calma. Ele preferiu não correr. O passe, olha o passe no Davis. Ai, Davis. Que rebote do Mirotic, hein? Que rebote providencial. 7 minutos e meio para acabar o jogo. O passe no córnea. O passe no córnea. Para 3. E vai te mostrando um jogador maduro aqui o KJ, né? O Bayern está fazendo dupla marcação. Está dobrando quando ele infiltra. E ele está encontrando os companheiros. Meu Deus. Que bolinha de 3 pontos marcado. Sem sair do lugar. Para deixar o jogo por 1 ponto. Pirulito roubado. Pirulito roubado. No giro da bandeja lá em cima. Para virar o placar para o Barcelona. Meu Deus do céu. Que momento do jogo. Olha no giro. Chegou a defesa. Chegou bem. Chegou bem para atrapalhar. Meu Deus, cara. Que sequência maluca do jogo. Olha o passe lá dentro. Meu Deus. Um posteroize maravilhoso. Do KJ. Que sequência maravilhosa do jogo. Para virar o placar para o Barcelona. Meu Deus do céu. O que nós estamos vendo aqui? 69 a 66. A virada. Cheguei. Boa. Consegui atrapalhar um pouco. Calma. 38 pontos para o KJ. 38 pontos para o KJ. Ele conseguiu fazer a screen. E no giro lá dentro da bandeja. No giro lá dentro da bandeja. Vai se recuperando aqui. No jogo o Barcelona. Está em choque o Bayern. 71 a 69. Olha o KJ. Recebe a bola. E vai dentro. Usando bem o corpo. Quase que recebe a sexta e a falta. Dois pontinhos de vantagem só. Faltando cinco minutos. Que recuperação. Chegou a estar perdendo por 12. No último quarto o Barcelona. E consegue fazer uma boa recuperação. E não foi só dele, né? E não foi só dele. Ele teve duas bolas de três seguidas ali do time. Olha lá. Marcação. O passe lá em cima. A sexta e a falta para o Bayern. Que vacilo fez o KJ agora, hein? O jogo é muito bom. O jogo está empatado. Aro. Rebote aqui do KJ. O sétimo dele. E começa a flertar já com o Double Double, né? Ele consegue fazer a jogada. Ele vai para a jogada na média distância na jogada de segurança para mais dois pontos. 41 pontos. 41 pontos para o KJ. O passe do corner. Ai, era para ter arremessado, meu filho. A screen. Ele chama a screen. Consegue fazer a jogada na screen. O passe lá dentro. O passe não é bom, mas... Consegue ali fazer a recuperação. Acho que era o Mirotic que recebeu, né? 76 a 72. Dois minutos e meio. De um jogo muito pegado na Alemanha. Ai, usa bem a screen. Usou bem a screen. Foi para a dunk. Usou bem a screen. Deixa o jogo por dois pontos. Será que vai ser na última bola? Olha o passe no corner. A defesa consegue chegar. Meu amigo, jogo empatado. Jogo empatado. 50 segundos. Tenta forçar a bola e não cai. O rebote. Bola na mão do KJ. E o passe no Davis. O passe no Davis. 78 a 76. Ele chama o Davis para jogar. O jogador tem segurança dele aqui também. Olha o KJ. Vai ter dupla da marcação. Ele consegue soltar rápido. O que é que devolveu? Olha o KJ. Olha o KJ. Caiu. Caiu a bola clutch do homem. 80 a 76. Faltando 15 segundos. Meu amigo. Olha a bola clutch. A bola naquela bola de segurança. Apesar de que... Olha a marcação como chegou nele. Mas é o homem, né? É o homem. É o Kobe Jr. 80 a 76. Faz falta aqui o Bayern. 43 pontos para o KJ. 7 rebotes. Já na partida. Jogando o que sabe. Para levar o time do Barcelona. Para a final de conferência. Não sabemos ainda se vai ser contra o Real Madrid. O Real Madrid está ali com a possibilidade de passar. Mas tem que passar pelo CSKA. Meu amigo. Que jogaço. Que vitória. Que vitória. 81 a 76. Que vitória do Barcelona na Alemanha contra o Bayern. Que virada do último quarto. Estava perdendo para o 12. Na virada do terceiro para o último quarto. E conseguimos a virada. Mais de 40 pontos para o KJ. Ele que já tinha feito, se eu não me engano, 38 no último jogo. E carregou o time do Barcelona para a final de conferência. O time da NBA já fica um daquele modelo, né? Já fica um de olho. Rapaziada. Se você gostou, não esqueça de fazer aquela avaliação de sempre. Com o seu like, o seu comentário. Que é sempre muito importante. Siga lá nas redes sociais, cara. Siga no Twitter. Siga no Instagram, principalmente. Avisando sempre quando tem vídeo. Quando tem jogo comentado da NBA. Quando tem live. O link está na descrição. No fixo comentário. Valeu? Fui! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.